Salvação especial, novamente, refletindo a Cristo, dia 7 de janeiro. Cristo morreu porque a lei foi transgredida e para que o homem culpado pudesse ser salvo da penalidade de sua enorme culpa. Mas a história tem provado que é mais fácil destruir o mundo do que reformá-lo, pois os homens crucificaram o Senhor da Glória, que veio para unir a terra com o céu e o homem com Deus. Mas realmente é uma verdade mesmo, o ser humano parece que tem uma dificuldade muito grande de aceitar reforma. Então vai acabar ficando com a destruição mesmo. A gente tem visto as coisas piorarem bastante nos últimos tempos, o ser humano cada vez mais demonstrando a sua capacidade de ser mal, de ser totalmente contrário à vontade de Deus. E pode ter certeza que o que a gente vê aí dia e noite, mostrando nesse noticiário, tudo de ruim que acontece, na verdade é só uma parte, talvez até uma pequena parte, de tudo de absurdo que se passa e que o ser humano é capaz de fazer com o seu semelhante e com os animais também. Eu penso que deveria até meio que inventar um outro nome para poder classificar o tamanho dessa maldade, porque o ser humano com o passar do tempo tem aí ultrapassado todos os limites da maldade, do absurdo, do terrível, do grotesco, do terrível. Teria que procurar uma outra palavra realmente para inventar um nome novo para poder conseguir expressar tudo isso que se passa aí, como já falei, esse pouco que a gente vê, porque há aquilo que a gente não vê e que realmente é o pior. Então o que a gente precisa fazer, apesar de todas essas coisas terríveis que a gente acompanha aí dia e noite, é procurar se aproximar de Deus cada vez mais, fortalecer a comunhão com Ele, não se deixar, pelo poder dEle, ser corrompido e acabar entrando nesse esquema de maldade, nesse esquema satânico que se passa aí a cada dia, porque aqueles que vão aí se acostumando, se habituando e participando de tudo isso de terrível que a gente vê, o futuro vai ser a destruição mesmo, porque não vai haver mais o que ser feito. Tudo que é possível, Deus tem tentado, tem oferecido para o ser humano buscar a transformação, mas infelizmente quanto mais o tempo passa, o que parece é isso. É verdade que com certeza há pessoas que vão ainda se arrepender, tomar um rumo diferente, mas pelo que a gente acompanha aí na história, infelizmente a maioria vai se deixar levar por todo esse processo e o que a gente precisa fazer é manter ao lado de Deus para não ter que passar por essa destruição.